Deus É Deus Ninguém consegue lhe vender quando Ele quer agir O homem mesmo estando morto Ele faz ressurgir pra mostrar a grande autoridade da sua mão Aleluia Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é tão bem tão grande em tudo Ele opera até mesmo sem deixar sinal Ele passa em sua mente e tira todo o mal Ele fala para a eternidade de Deus Você tem a eternidade em todo o mundo Ele fez o derrubado e faz o vencedor pra mostrar a imensidade guia no seu amor porque Ele é Senhor Ele é Senhor Aleluia 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 Ele pode vir a este mundo Pela vez que É Deus Que nos olhem com a fechada E Ele mata-me Foi Ele que tocou nas águas e o mar se abriu E o povo atravessou o segredo Pela velha Esse é o nosso Deus Aleluia Ele é bem maior do que todo mundo Jesus é também Todo mundo e todo mundo Ele é pecado na pele Se deixar de mal Ele pode ser a frente e tirar todo o mal Ele pode vir, pode vir, pode vir Ele fez o derrota de Deus o vencedor Pra você, ele vem se campeando, seu amor Porque ele é Senhor Ele é o Senhor, ele tem a ser feche sem deixar sinal Ele passa em sua frente e tira todo mal Ele não tá no ventre, ele não pode ver Porque tem autoridade, ele tem o derrota de Deus o vencedor Pra você, ele vem se campeando, seu amor Porque ele é Senhor Ele é Senhor Ele é Senhor